O carro, apesar de antigo, era muito especial para a cantora Vitória Fernandes, de 22 anos. Ela comprou o veículo junto com a mãe, que morreu em dezembro do ano passado. Mas o automóvel foi furtado no mês de maio na porta do prédio de um amigo da cantora, que fica no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia. O furto foi registrado pelo Circuito de Segurança. O suspeito abre a porta usando uma chave mixa e sai com o veículo com muita facilidade. E depois que o guerreiro foi furtado, a Vitória Fernandes ficou desesperada. Afinal, cumprou com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, e ele tinha desaparecido. Uma semana depois, um telespectador mandou para a Record. Olha, esse carro apareceu aqui, perto de casa. Parece que está abandonado. Anuncia aí, quem sabe o dono não aparece. Aí a Record anunciou. E não é de ver que, ao puxar a placa, conseguimos o telefone e ligamos para ela. Alô, Vitória! Oi, oi! Seu carro foi encontrado! Graças a Deus! E aí, o que você falou na hora? Nossa, foi emoção! Fiquei em êxtase, né? Fiquei feliz demais! Só que eu quando vi a carinha dele, estava todo esbagaçado. E ele estava onde? Ele estava na avenida, né? Abandonado. Bateram e deixaram ele abandonado. Estava batido? Sim, estava horrível. Estava totalmente diferente do que está agora, né? E aí, mas de todo jeito eu fiquei muito feliz, né? De ter encontrado o guerreiro. O que esse carro representa para você? É, tipo, representa muito a luta, né? Porque eu... Minha mãe, que ela faleceu em dezembro. E fiquei até emocionada. A gente entende, a gente entende aqueles presentes que a mãe deixou para a gente. E com o show, eu consegui juntar junto com ela e a gente conseguiu comprar o meu primeiro carrinho, que foi guerreiro. E esse carrinho você canta? Canta o quê? Ah, eu canto de tudo um pouco, mas sertanejo, né? É. E vem cá, e o carrinho, então, é seu parceiro? Enquanto o ônibus não vem, tem um guerreiro. Tem um guerreiro. Aqui, dá carona e vamos para o show. E a gente vê que é um carrinho assim, já modelo 99, mas isso para você é detalhe. Não, isso não importa não. Ele funciona bem e está ótimo. E daí, você ficou sabendo que ele foi encontrado e você foi atrás. Mas como é que foi daí em diante? Pois é, aí eu fui encontrar o carro, fiz o boletim, tudo certinho. Aí, o pessoal entrou em contato aqui, né? Da Royal, que viu minha reportagem e ofereceram ajudar a reforma. Ah, então você também ganhou a reforma. Também. Graças a Deus que sou maravilhoso. Por isso que está todo inteirão. Agora ele está topíssimo. Está melhor que antes? Ficou melhor que antes. E vem cá, o pessoal então entrou em contato com você e falou o quê? Que a gente gosta de saber tudo, né? Traz seu carro aqui, a gente vai dar a olhada que precisa e vamos dar a lataria, né? Que foi e tudo que por dentro, que eu não sei explicar essas coisas direito, mas... E vamos entregar ele para você, arrumadinho. Foram 11 dias sem ele. Nesse período, você acreditou que ele voltaria para você? Acreditei. O tempo todo? Sim. Deus tem propósito, né? Eu falei, você achou esse carro, não é por acaso. Muito obrigada. Conta uma coisa para a gente ver se você canta também. Tem um violão aí? Tô aqui doendo, caso eu, tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça sequida. Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim, pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. A Luciléia é consultora técnica, tá representando o Renê, que é proprietário, né? Isso. Do estabelecimento, e aí você sabe de toda a história. Ele assistiu, viu, conta pra gente como é que foi. Na verdade, foi uma colaboradora nossa que tá trabalhando no home office, que viu a reportagem, viu que ela tava precisando de ajuda e a gente, ela passou pro proprietário da empresa e a gente se dispôs a ajudar ela pra entregar o carro pra ela arrumadinho. E aí, como é que foi esse momento? Entrou, vocês entraram em contato com ela? Entramos em contato com ela, oferecemos a ajuda pra gente arrumar o carro dela, aí ela solicitou o guinche, né, o guinche trouxe o carro pra cá e a gente arrumou o carrinho dela. Ela disse que tá melhor que antes. Eu acho que sim, viu? Tá melhor que antes. Seu guerreiro está entregue. Que lindo, que emoção. Muito obrigada, não sei nem como agradecer vocês. Com certeza, foi parte da minha história, né, de algo que é muito importante pra mim e da minha história também. Vambora ver? Bora. Olha aí. Bora. Tem habilitação, né? Com certeza. Bora. Ó, 1.099, tal, tal. Tá tudo certo, cadê? Vamos ligar. Tchau, pessoal. Vambora pra casa. Uhul.